Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado, sejam bem-vindos nesta que é a primeira audição regimental nesta nossa Comissão e queria saudá-la, Sra. Ministra, assim como a todo o Ministério que superiormente dirige pela forma exigente e enérgica como tem pautado estes primeiros 100 dias de governação, tal como nos apresentou na intervenção inicial de V. Exª. Muitos têm sido os temas que têm vindo a público sobre a exigente atividade a que estão sujeitos, fruto da herança recebida do governo anterior, mas também muitos são os desafios que diariamente se colocam à governação, que tem por base um programa de governo focado nas pessoas, focado na valorização do trabalho, focado em proteger os idosos e os mais vulneráveis, dando prioridade ao emprego e ao trabalho digno, dinâmico e competitivo, assente na negociação coletiva, sem dogmas ideológicos, centrado nas pessoas e no seu bem-estar, tal como nas empresas, sem as quais não existe atividade económica robusta que permita alavancar a economia portuguesa. Reconhecemos que muito foi feito nestes 100 dias de governo e sabemos que há um longo caminho pela frente, tal como disse a Sra. Ministra, estamos no início da caminhada. E ao longo deste caminho, também o Grupo Parlamentar do PSD tem as suas preocupações permanentes com os mais idosos, com as políticas de longevidade, com o combate à pobreza e com a inclusão e combate à discriminação. Sabendo nós que a pobreza é um dos flagelos sociais mais graves, mas também um dos que temos prioritários e que está como prioridade no programa do Governo, que carece de maior mobilização de políticas por parte do Executivo. Pergunto, Sra. Ministra, se nos pode detalhar ainda mais algumas das medidas que foram já tomadas a pensar nos idosos com menos rendimentos e nas instituições particulares de solidariedade social, que são uma das bases do nosso sistema solidário e de apoio aos mais vulneráveis. Uma segunda questão, Sra. Ministra, no passado mês de maio tivemos a oportunidade de ter a Sra. Ministra nesta Comissão a propósito da lamentável situação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, responsabilidades que a seu tempo terão de ser apuradas. Mas, se é certo que é um processo de grande complexidade no qual ainda muito se está para saber, é também certo que o tempo não parou e que o trabalho continua a ser feito na sua função assistencial, desde logo com a nomeação do novo prevedor e mesa em funções desde o passado, dia 3 de junho. Pergunto, Sra. Ministra, se já tem condições para transmitir em pormenor a esta Comissão o que a nova mesa da Santa Casa já conseguiu apurar, o que planeia fazer face à sua situação e responsabilidades financeiras e para quando um novo plano ou um plano da reestruturação da Santa Casa da Misericórdia. Muito obrigada, Sra. Ministra.